Aqui é Lojão Vargas, que tem pra você tudo aquilo que você possa imaginar. Vale a pena, você precisa vir conhecer Lojão Vargas. Aqui você encontra vidros, a mais completa linha de plásticos, tem alumínios, utilidades para o lar, tem ferramentas, tem brinquedos, material escolar, tem flores e muito mais. Bom dia, Vargas! Bom dia, bom dia. Estamos com mais de 7 mil itens em estoque. A tua loja é incrível. O que eu procuro, o que eu precisar, aqui eu vou encontrar. Aqui você vai encontrar. Me fale da primeira super oferta. Caixa organizadora da Plasvale, na cor transparente, verde e rosa, R$ 39,90, 45 litros. R$ 45,00, mas tem também a fechada. Tem a fechada com 50 litros, a R$ 39,90 também. Aqui eu venho pra cá e escolho se eu quero levar a caixa transparente, 45 litros, R$ 39,90. Caso eu queira a caixa fechada, 50 litros, também por R$ 39,90. Me fale da segunda oferta. Segunda oferta, panela de pressão, 4,5 litros, nós colocamos essa semana a R$ 29,90. Só R$ 29,90. E aqui posso parcelar no cartão. Parcelamos em até 6 vezes sem juros. Aqui dá pra parcelar no cartão, é incrível. Me fale da última super oferta. A última super oferta que a gente negociou foi uma linha grande de alumínios, peça preço único a R$ 12,00. Alumínio, venho pra cá, escolho a peça, R$ 12,00. É incrível. É Lojão Vargas. Aqui você encontra uma infinita variedade de opções para a sua casa, para presentear alguém, para você que precisa no dia a dia. Vale a pena, não perde viagem. Vem pro Lojão Vargas, que fica na rua Iririu, o número? 3525. Telefone da loja? 3437-3252. Vem pro Lojão Vargas, porque aqui você vai encontrar tudo o que você quer. Vem pra cá! Vem pro Lojão Vargas.